Então, fala aí galerinha do PFXZ, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, essa vez um videozinho bem rápido aí do final de semana do dia 20, tá? Final de semana do dia 20 até o dia 23, tá tendo aquela promoção que qualquer coisa que você compra na loja você ganha uma caixinha, uma compra, nada mais, tá gente? Então não tenta comprar várias que vocês não vão ganhar várias caixinhas, tá? Então você compra lá o seu etapete lá de 5 pontos e você ganha uma caixinha inteiramente grátis, tá? E aí o pessoal tá tentando pegar aquele portal, né, que mostra o tempo ali, né, o MapDevice, etc, certinho, passar essa informação aí, tá bom? Eles também estão dando algumas decorações de Halloween, caso vocês queiram estar tentando comprar, que só é habilitado nessa época do ano aí, da época de Halloween, beleza? E aí conforme eles forem trazendo mais informações aí, eu vou trazendo aqui pra vocês, mas essa informaçãozinha bem rápida então, tá bom? Final de semana então do dia 20, 21, 22, até dia 23 à noite, até segunda-feira à noite, tá tendo a promoção de caixinha do PerfectXide Qualquer compra na loja, uma caixinha, nada mais, boa sorte pra todo mundo se vocês quiserem deixar aí o que vocês droparam Muito obrigado e até amanhã, gente, até uma próxima, fui! Muito obrigado e até amanhã, gente, até amanhã!